Ah, pessoal, vocês viram da questão do Bolsonaro? Eu não sei se vocês viram a questão que o Bolsonaro... Bateram, a Polícia Federal bateu na casa do Bolsonaro. E eu não sei se alguém já mostrou pra vocês. Eu não sei se alguém já mostrou pra vocês. Mas nós temos aqui, foi postado lá no nosso Discord, tá? Na área de membros especiais, super secreta. A questão da fuga da família Bolsonaro da Polícia Federal. Vocês viram essa porra, cara? É muito meme, cara. É muito meme, cara. Tu vê nitidamente o Bolsonaro, cara. Tu vê que é nitidamente o Bolsonaro. Deixa eu só achar aqui pra vocês o vídeo rapidão. Eu tô olhando aqui no Discord, eu não virei extrábico. Eu não estou olhando pra câmera nesse momento. Eu estou olhando aqui pro outro monitor. E eu quero achar aqui, cara, cadê? Nós temos a fuga. Nós temos a fuga do Bolsonaro aqui em primeira mão. Até vou botar o headset, porque dá pra escutar. Dá pra escutar a gritarinha. Aqui, achei. Achei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês em primeira mão. Nenhum canal, ninguém, nem Ancapsu, nem MBL, nem PSDB Kids, ninguém, nem Pau na Marisa. Ninguém mostrou a fuga do Bolsonaro ainda. E eu vou mostrar aqui pra vocês nitidamente. Dá pra ver que é o Bolsonaro ali, ó. Olha ali o Bolsonaro. Ó o Bolsonaro, pegou um AK-47. AK-47 neles. Olha os agentes da Polícia Federal chegando, levando bala. Olha que bandido. Olha que salafrário. Bandido sem vergonha, esse Bolsonaro. Olha ali. Claramente com uma AK-47 que ganhou de algum shake árabe. Porque se tivesse ganhado dos Estados Unidos, seria uma M16. É uma AK-47 com gripe diferenciado. Dá uma olhada. Nitidamente fugindo ali com o computador da BIM. Ó, o computador ali, ó. Dá pra ver. Dá pra ver nitidamente que o computador da BIM tá ali, ó. O computador da BIM, ele tá ali, ó. Com o login e a senha. Com o login e a senha pra espionar o Alexandre de Moraes, ó. Tá ali o computador da BIM. Dá pra ver. Dá pra ver. A bala tá voando. Dá uma olhada. Olha o vagabundo. Olha o vagabundo sem vergonha. Fugindo aqui, ó. Fugindo com, provavelmente, aqui um computador com foto de girafa sendo estuprada. Né? O computador da BIM com a senha do... Espionando o Alexandre de Moraes. Vagabundo sem vergonha, esse Bolsonaro sem vergonha. Vocês viram ali? Ficou nítido. Ficou claro. Foi claro, claro, claríssimo que ele tá fugindo ali. Aqui tem outra foto dele. Aqui tem outra foto dele. Aqui tem outra foto. Nessa foto, nitidamente, dá pra ver aqui o pessoal da Receita Federal. O pessoal aqui da Polícia Federal. Polícia Federal, Receita Federal, STF, FBI e alguns... Os outros órgãos aí, caçando o Bolsonaro. Tá aqui fugindo o vagabundo. E dá pra ver que dentro dessa mochila, prova d'água, tá o computador da BIM. Essa mochila aqui não parece. Ele tá levando o notebook ali, ó. O notebook da Positivo, com o sistema da BIM instalado, tá dentro da mochila impermeável. Tá? Tá dentro da mochila impermeável. Entendeu? E aqui nós temos os agentes da polícia indo atrás dele. Dá pra ver que estão armados aqui. Estão armados aqui com alguma cerveja cancerígena. Né? E tá lá o vagabundo sem vergonha fugindo da polícia. Temos que... Aqui, cara, assim... Eu me orgulho muito de fazer um trabalho jornalístico aqui nesse canal. E vocês... Anota aí. Vocês viram primeiro aqui, nesse canal. A Fuga do Bolsonaro com o computador da BIM. Bota... Espalha nas redes sociais. Espalha nas redes sociais.